Alguns meses a Polícia Militar aqui de Cacoal vem desenvolvendo diversas operações no aeroporto capital do Café, aqui no município de Cacoal. Desta vez, não foi diferente. Em uma revista surpresa, nas bagagens das pessoas que chegam de viagem e que estão saindo do município de Cacoal para outros estados, outros municípios, a polícia conseguiu localizar em uma das malas uma certa quantia de entorpecente. Os policiais, então, procuraram o dono da bagagem e ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado, sob os cuidados do comissariado de plantão, com cerca de 20 gramas de maconha. Ele alegou que essa droga seria para o próprio uso, o que a polícia não acredita muito. Mas devido a isso, ele foi trazido à delegacia, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente ao caso e, posteriormente, entregue sobre os cuidados do comissariado de plantão. Na verdade, é um policiamento que o canil já está realizando há um certo tempo no aeroporto. E hoje, novamente, que já não é a primeira vez, o nosso cão indicou que uma das malas provavelmente teria alguma droga, porque ele indica lá a presença do odor. Então, na hora de fazer a vistoria, a gente separou a bagagem, levou na administração do aeroporto, na presença lá do proprietário da bagagem, com a testemunha, foi verificada a vistoria na bagagem e localizado aproximadamente 15 cigarros de maconha e um cigarro da droga skunk.